E beleza, galera? Tamo de volta com mais gameplay de Total War Three Kingdoms, a guerra do mandato. Caramba, vambora, mano. É... tinha um exército bem aqui dos turbantes. Eles chegam aqui? Será que eles vêm pra cá? Ou eles vêm pra cá? É... um, dois turnos pra chegar aqui. Vamo ficar preparado aqui pra pular pra cá caso eles venham? Ou vamo ficar aqui? Vamo ficar aqui, vai. Vamo ficar aqui tranquilo, a gente tá guarnecido, a gente se recupera, depois a gente vê. Vamo passar o turno. Olha isso, cara. Questões familiares. Você expôs suas intenções, criar uma terra pacífica para o seu povo e para os bravos guerreiros que buscam um lar. Mas sua família, os rãs, exigem seu apoio nos conflitos que eles travam para manter o poder. Sua família é obviamente importante, mas seu povo também é. Cara, eu vou escolher o povo. Foi mal. Porque eu preciso de ordem pública para manter o imposto socado no rabo do povo. Então é melhor escolher o povo pra ele. Olha isso. Taça de bronze. Caramba, velho. Maluco. Caramba. Vamo equipar isso aqui. Olha só isso aqui. Do nada um ataque aqui. Isso me deixa puto, velho. Como é que eu vou defender isso aqui? Hein? Daqui pra cá, como é que defende uma merda dessa? Esse cara vai subir aqui. Ele vai atacar a gente aqui. Eu não vou ter como subir até esse filha da puta aqui. Vamo vim pra cá. Ele vai provavelmente tomar a nossa fazenda. Um desgraçado. Será que a gente consegue tomar as terras desse maluco que tá aqui? Ah, a gente até vence ele em combate. Olha só. A gente até consegue entrar na porradaria com o cara. Vamo ficar invisível aqui? Talvez ele venha pra cá ou ele vai embora daqui. Eu queria... Deixa eu ver se eu posso dar comida pra alguém. Pra recuperar dinheiro. Menos dois. Vou dar comida pro Liu Chong. Pro Liu Hong, que é o meu sobrinho. Ahn... Na real, vou dar só cinco de comida pra você, desgraçado. Eu quero dinheiro. Solicitar pagamentos regulares. Zero dor. Eu vou pegar... Nossa, eu queria mais, cara. Você não quer uns itens, não, maluco? Vou te dar um cavalo. Não, vou te dar um artesão, vai. Agora você vai me dar item, né? Zero, um. Pronto. Pronto, mantivemos aqui a... Tamo ganhando um, cara. Tá muito ruim a alíquota tributária. A gente vai levar um turno pra chegar aqui. E talvez ele nos ataque no caminho. É uma possibilidade. Vamos passar. Cara, o Ri foi destruído. Vamos ver aqui. A Terra da Paz. É tarde quando você se senta com seu conselheiro, Lu Jun. O líder sábio escolhe o caminho certo quando aparece uma bifurcação na estrada. Você está na beira do precipício agora. Queremos criar uma terra livre de sofrimento. O povo tem respeito por você, mas é necessário que você se torne uma lenda. Uma lenda que nunca possa ser destruída. Prefere liderar com a forja ou forno? Fale abertamente. Forças armadas. Beleza, eu já tenho as unidades que o jogo pediu. Destrua três exércitos dos turbantes amarelos. Nossa emboscada foi descoberta. A gente vai conseguir aqui. Esse cara aqui, em vez de atacar, subiu. Significa que ele está fraco. O outro está dando a volta aqui. Olha isso. O cara está dando a volta aqui, mano. Que cuzão, né? Esse território é horrível, cara. É um território ruim, cara. Vamos dar upgrade aqui no cara. E eu acho que está na hora de lançar um ataque nesse inimigo aqui, né? Vamos lá. A guarnição dele é boa? O exército dele é bom, mas a guarnição... Deixa eu ver. Não dá para ver, né? Maldito. Vamos atacar ele. Matar de fome. Eu acho que dá para equipar um arco melhor nas costas desse cara aqui, não dá? Dá para equipar. Eu tinha pego um melhor. Vamos lá. Cavalos. Seis de determinação. Vamos colocar nele. Não, vamos colocar esse cara. Esse cara já tem um cavalo bom, né? Espera aí. Você tem um cavalo bom, doido? Você tem um cavalo bom. Vamos equipar no outro cara. Nesse aqui que ele vai ganhar mais vida, né? Mais vida... É, determinação da mais vida e bônus. Bônus de investida é importante também para a cavalaria, né? É isso. Eu vou... Eu acho que eu vou atacar agora, galera. Eu não vou dar tempo desse cara se recuperar. Senão eu fico sem grana. Se eu der tempo desse cara se recuperar, eu vou ficar sem dinheiro, não vou? Vambora. Vamos atacar o merda. Vai ser no campo de batalha. Derrota corajosa? À noite. Cara, duvido que vai ser uma derrota corajosa, hein? Vambora. Simbora, mano. Vai ser uma batalha similar à outra, né? E você pra cá separado. Você vai servir de distração ou de... Ou de força principal de ataque, já que o exército inimigo não possui lanças. Esse cara aqui eu vou deixar atacar com o arco dele. Unidades amigáveis ficando... Olha que legal. Dois... Ah! Esse Zan Hong é o irmão do... Esse cara é o cara que desertou. Eu não me lembro desse nome. Quer dizer, esse nome me é parecido, esse nome Zan Hong. Zan Hong. Vamos lá. Vamos com o cavalo. Vamos dar aquele charge maroto. Pum. Né? Só dá dano. Mete dano nos caras. Olha que general forte, mano. Pera aí. Olha os itens do cara. Os nove capítulos da arte da matemática. Puro sangue. Xamã. Olha isso, cara. Ele é nível... Cara, ele tem uns buffs. Esses turbantes amarelos são fortes. Na campanha principal eles são uma merda. Os turbantes amarelos. Porque... Você enfrenta a revolta deles. Já enfraquecida, né? Ela já tá tipo muito fraca a revolta deles. Nesse aqui os caras tão insano. Vamos atacar a lateral aqui. Dá a volta. E depois atacar pelas costas. Pronto. Charge bonito. Bonito, né? Cavalaria. Bonito. Vem pra cá. Enquanto isso, os caras tão tomando tirão de flecha. Charge esse cara aqui. Nossa, a cavalaria tá fugindo. Minha cavalaria tá fugindo, cara. Ficou todo mundo preso. Filhos da puta. Vambora pra cá. Vamos pra lá. Vamos matar. Tem que ser nas costas. Tá pegando. Não vou duelar com ninguém. Não vou duelar com ninguém. Vamos passar pra cá. Aquele ali vai cair, mano. Aquela cavalaria ali. Vamos chargear esse fora da lei redimido aqui. Pronto, tira a ordem pública de geral aqui. A cavalaria de bait tá funcionando. Vamos lá. Vamos atirar aqui no... Nesse bolo de inimigo aqui. Esse general não tá atirando, general. Tá atirando ou não, porra? Ele tá dando uns tirinhos de flecha. Piu, piu, piu. Eu só não mando ele pra cima. Ah, ele tem mais dano do que o meu... Ah, não. Ele só tem dano com poder de projétil, né? Ele só tem dano com poder de projétil. Ataque não tem, não. Por que o jogo tá dificultando tanto pra nós, mano? Vamos continuar atirando aqui. Vamos continuar disparando. Vamos continuar correndo. Ataca aqui. Ó, 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 ó. Não deixa cair do cavalo. Se cair do cavalo, fodeu. Ah, caiu do cavalo. Fodeu. Beleza, caiu do cavalo. Maravilha, velho. Os caras caíram... Ah, que merda, cara. Vou atirar aqui no meio. O cara foi cair logo do cavalo, velho. Foi acontecer que eu não podia. Esse general aqui não é muito bom de briga. Eu vou ficar atirando nesse cara aqui. Toma, tá acertando. Tá acertando. Atira aqui. Enquanto o nosso aliado corre. Vamos matar aqui, enquanto o cara tá correndo ali. Eu vou desativar essa merda. Eu vou atacar no melee mesmo. Vou usar os dois generais pra atacar aqui. Foda é perder vida, mas tudo bem. Sai daqui. Sai daqui pra não apanhar. Tira a moral dos caras. Pronto. Ataca esses fora da lei aqui. Tá dando certo. Não tá sendo uma batalha ruim, não. Tá dando certo. É bom que ele dá dano em área, né? O dano em área desse cara é muito melhor. Ainda bem que eu trouxe esse vanguarda pra lutar, porque... Não tem um vanguarda pra lutar durante uma revolta desses caras. Esses turbantes amarelos aqui. A gente caiu. Aí, foi. Foi os dois. Derrotamos os dois inimigos. Vamos acabar com eles agora aqui. Meter flechada. Maluco, vai embora todo mundo logo. Ninguém quer ir embora, não? Aí, derrotamos. Caramba, que loucura, velho. Ataca esse cara que acabou. Vitória. Caramba. Será que vale a pena matar o cara? Ou não dá? Acho que nem tem como. Vou tentar matar esse cara. Vamos lá. Tem como não. Ah, ele tá perdendo um pouquinho de vida. Será? Acho que não pega, não. Ou pega. Não, não mata, não. Que se dane. É isso. É nosso. Matamos o desgraçado aqui, maluco. Tem essa, não. Ah, pegamos o livro dele. Vamos ocupar a fazenda. Ocupamos de novo a nossa fazendinha. Eu vou desequipar esse arco desse cara. O arco não parece ser muito bom, na moral. Isso aqui é muito melhor. Mas vencemos. Recuperamos o que era nosso aqui. Agora tem que cuidar com os caras que vão vir por aqui. E cuidar com quem tá vindo por nessa parte aqui. Cara, tá perigoso essa campanha, hein, galera? Tá perigoso a campanha. Tá perigoso. Tá perigoso. Tá perigoso. Ah lá, a fazenda. A fazenda tá devastada. O cara, ele tinha invadido e não produziu nada. Os turbantes amarelos são MST. Eles não produziram porra nenhuma na terra que eles invadiram. Menos corrupção. Vamos pegar a renda de campesinato, que é a nossa renda principal. E tentar recuperar a nossa renda. E vamos esperar o ataque aqui do maluco. Ok. O que aconteceu aqui? Olha o que aconteceu. Esse cara veio mais pra cá. E o desgraçado que tava aqui... Veio mais pra cá. Agora eu tô... Eu tô correndo um risco, galera. Ou eu subo... Pra vir de encontro a esse merda aqui. Ou o cara aqui vai voltar... E vai tomar algum pedaço do lugar. Agora eu tô numa dúvida, né? Aquela dúvida mortal. Acho que eu vou mandar uns cavalos embora aqui. Vai embora. Vai embora. Pronto. Pronto, eu recuperei uma grana. Recuperei um dinheiro bom. Já dá pra melhorar a ordem pública. Dá pra segurar aqui um pouco e melhorar a ordem pública dos lugares agora. Invadir esse lugar aqui parece ser uma boa ideia. Tomar Puyang, que é essa cidade aqui. Que é a capital do Huanshau, que é esse maluco aqui. Seria o... O sensato. Tem um exército aqui do Liu Hong vindo pra cima. Olha isso. Caramba, mano. Tudo do império. Que isso, velho. Os soldados imperiais são muito fortes, cara. Cara, fora de questão os soldados imperiais. Eles são ridiculamente fortes. Ok. Vou colocar essa mulher aqui de novo. Atribuir ela, porque eu quero usar os serviços de construção que ela tem. Vamos passar o turno mais uma vez. Ou não. Pera aí. Deixa eu ver uma parada. Não tem ninguém pra recrutar. Tô sem grana. Vamos só passar. Ok. Turno tranquilo. Tranquilo pra gente, né? Não para os turbantes amarilos. Dá pra matar esse cara aqui, eu acho. Aê. Tchau, cara. Vai embora. Adiós. Não enche mais o meu saco. Eu não vou nem perder mais meu tempo tentando recrutar esses caras. Só mata. Acabou. Mata. O page nível. Caramba, Liu Chong. Tá forte, hein? Liu Chong tá muito forte, cara. De encorajar ou meditação? Vamos pegar encorajar. Encorajar. A gente pode pegar demonstração de força, que é uma habilidade de disparo depois. Que ele fica dando uns disparos com o arco e flecha dele. Vamos ajudar o Tao Qian ou ele não vai vir pra cá? Tem esse porém, né? Será que o Tao Qian vai vir pra cá? Esse velho aqui. Atacar a capital do inimigo? Vamos vir pra perto dele. Ou vai dar merda? Ah, jogo. Eu gostaria de atacar a capital do inimigo ali. Será? Vamos vir até aqui. Dá pra andar mais um pouquinho? Putz, tem um exército bem grande ali. Tem um exército grandão ali. Eu não venho ser esse exército do inimigo. Vamos voltar, mano. Volta. Não quero passar estação em terras inimigas, não. Sai fora. Vamos voltar a dar upgrade nas fazendinhas aqui. Na real, não. Não vou dar upgrade em fazendinha nenhuma, na moral. Deixa do jeito que tá. Dar upgrade no comércio. Comércio é o que vai dar dinheiro pra gente. Ordem pública, talvez. Talvez, mas... Cobrança de imposto, talvez. Mas comércio é importante. Esse lugar aqui tá ruim, hein? Fervor tá bem alto aqui. E eu não tenho ninguém pra diminuir. Vai acabar o bônus de ordem pública daqui a pouco. A gente vai ter que desfazer esse prédio aqui. Vamos demolir ele. Vamos demolir ele e fazer outra coisa no lugar aqui. Dá menos... Menos problema, vai? Senão vai ter revolta aqui, ó. Tá vermelho aqui. Senão do nada tem revolta aqui nessa merda aqui. A gente vai ter que se defender. Aê, nasceu uma criança. Um nobre. Então, eu desfiz o prédio. Como é que a gente pode melhorar a ordem pública desse lugar aqui? Hum... Peraí, como é que faz aqui? Tem que melhorar o povoado, cara? Tá de sacanagem. Uhum. Vou ter que melhorar o povoado. Senão eu não consigo dar upgrade. Beleza. Esse inimigo aqui, ele não... Ele não saiu daqui. Isso é um problema pra gente. Vamos fazer o seguinte. Desce pra cá vocês. E sobe o grande Liu Chong. A gente vai usar o Liu Chong pra atacar esse cara que tá bem aqui do lado. Ou não. Talvez possa acontecer uma revolta em outro lugar e a gente não sabe. O jogo tem dessas, né? O jogo pode trollar a gente aqui a qualquer momento. Ô merda, eu quero ver o que... Quero dar upgrade aqui nesse lugar. Ou upgradear as fazendinhas do lugar aqui. Deixa eu ver aqui. Suiang, Kuchang. Aqui tem que dar upgrade. É aqui. Aqui já tem... Aqui já tem coisa. Uhum. Recrutar alguém que dá ordem pública? Acho que não... Nem vale a pena, né? É melhor nem... Nem recrutar. Vamos só passar. Ô! Juan Shao já era. Puts, já era um. Lá se foi um turbante amarelo já. Não vou precisar me preocupar com ninguém. Caramba, o imperador foi lá e... Acabou com ele. Preciso de pouquíssima grana pra terminar o upgrade aqui. Alcançou o limite. Nossa, eu alcancei o limite máximo de fervor aqui. O que vai acontecer? Ah, reduz a ordem pública. Ok. É, o fervor é uma mecânica que reduz a ordem pública e faz a gente... É, ser prejudicado por isso, né? Faz a gente ter revolta e tudo mais. Eu vou... Ir direto pra lá pra cima, então. Com o Liu Chong. Eu não vou mais ficar aqui, não. A gente tem que destruir o Zhang Lian agora. Que é esse maluco aqui. Vamos lá. Vamos ter dinheiro... Putz, vai ter revolta aqui, não vai? Vai ter uma revolta nesse lugar aqui. Ainda bem que a gente tá aqui pra acabar com ela. Vambora. Ok. Como eu disse, uma revolta. Vamos acabar com ela. Já rechaça no começo. Enquanto são apenas fazendeiros. Acabou. Pega a renda. O pay de nível. Aê, derrotamos três caras. Chega ao nível 6 com um personagem. Acho que a gente consegue. Dano de projétil... Dano de projétil, cadência de disparo. Dano de projétil, minha comitiva. Vamos pegar a precisão. Eu tô comandando. Então a cadência de disparo vai ser maior. Tá. Tamo quase pegando nível 6. O jogo tá mandando, né? Com pelo menos um personagem, a gente tá quase lá. Vamos lá. Vamos dar upgrade aqui. Daqui a três turnos, esse negócio vai estar muito mais nível alto. E a gente vai conseguir fazer direito as coisas. Vamos vir pra cá. Eu tô pensando em trocar esses arqueiros aqui. O Liu Chong tá no 5, né? Tô pensando em trocar eles por espadachins, cara. Vamos trocar. Um, dois, três. GG. Três lanceiros, três espadachins. Tá bom. Tá bom desse jeito. Nada mal. Vamos terminar esse vídeo tomando a capital do Zhang Liang aqui? Eu acho que a gente consegue, hein? Eu acho que essa campanha não é muito longa, não. Tô percebendo agora. Porque... Olha como é que já tá aqui. As revoltas, os turbantes amarelos. Talvez eu tenha que dominar o mesmo tanto de... De territórios que o jogo manda na campanha normal, né? Mas eu... Derrotar os turbantes amarelos não é tão difícil. Que é fazer a guerra dos mandatos. Menos corrupção, renda de todas as fontes. Isso aqui a gente ganha quando constrói... Templo Confuciano. Cara, não tô nem aí. Vamos pegar acordo comercial? Pra gente ganhar mais dinheirinho? Vamos lá. Ah, não tem como. Tá todo mundo... Já feito o acordo aqui. Bom, vamos passar. Ah, outra revolta, cara. Aconteceu outra revolta aqui, mano. O fervor tá tipo nível alto. E toda hora tá tendo revolta. Vamos lá, de novo. Vamos acabar com esse maluco aqui. Droga, não foi do jeito que eu queria. Beleza, eu per... Ah, ele perdeu no duelo pra... Ele ganhou do meu personagem no duelo. Por isso que ele não morreu. Vamos pegar a reposição. Que é o que a gente tá precisando matar esse cara aqui. Deixa... Na real, deixa. As revoltas é o seguinte. A mecânica de revolta nesse jogo, ela é maravilhosa. Enquanto a revolta tá rolando, a ordem pública sobe. Então que se dane. Larga a revolta pra lá. Aqui vai dar... Aqui se chegar a 100% vai dar merda. Ali não. Vamos vir direto pra cá. Sobe aqui. Já vem pra cá. Vamos acabar com esse maluco aqui nesse vídeo aqui ainda. Aqui eu não sei se é uma boa construir esse negócio aqui. Por que que tá tão alto? O fervor tá muito alto, cara. Vamos demolir isso aqui. Vamos demolir isso aqui. Tentar fazer trade com alguém não vai rolar. Eu tô com dois de três. Ué, ninguém consegue mais fazer trade, não? Tá, o Kian tá com um. Ué. Ah, não tem interesse. E ele não tem uma... Uma fronteira com a minha. Esse aqui consegue? É, ele consegue. Mas por que que ele não faz? Ué, por que que você não... Ah, não é considerado fronteira isso aqui? Porra, que jogo troll, cara. O pedaço de terra do cara ali não é considerado fronteira. Troll, 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 troll. Jogo troll, jogo troll, jogo troll, jogo troll, troll, troll. Ah, aqui o cara... Aqui a mulher não consegue fazer também comércio. Beleza. Vamos passar o turno. Ajuda de um herói. Eu li um relatório, blá, 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 que meu general derrotou um monte de gente sozinho, blá, blá, blá. Ganhamos um auxiliar. Ah, olha isso. Livro de matemática. Caramba. Pera, o livro das artes matemáticas é melhor do que esse livro aqui. Das artes matemáticas. Vambora. Beleza, vamos acabar com esse cara aqui. Melhorou. Olha isso aqui, ele já tinha uma mulher aqui junto com ele. Tava crescendo a revolta. Sai fora. Vamos pegar a renda. Negócio tava... Ah, se foder, cara. Ainda bem que eu mandei esse cara embora. Pronto. Vamos pegar aqui o bônus. Quando a gente terminar aqui, a gente vai poder construir as coisas que dão ordem pública nesse lugar aqui. E vai dar tudo certo. Eu acho. Mercadão. Alistamento. Vamos botar estrutura militar? Que é ela que diminui a chance de revolta, né? Deixa eu ver quanto que eu posso andar aqui. Se eu vier pra cá. Será que eu consigo andar até ali? Olha aqui, mano. O Zanju, que é o principal. Vamos vir pra cá. Mas vamos andar mais. Vamos andar pra cá. Pronto. Daí eu não vou ter problema de não conseguir chegar no inimigo. Se o jogo... Se o jogo me trollar e falar... Você não tem como andar. Você é um merda. Eu consigo, sim. Alguém aqui o pôr de nível. Minha nobre esposa. Ordem pública na superintendência que ela tá? Maravilha. Não dá pra colocar ela pra administrar nada por enquanto. Aqui tá falando que vai dar revolta. Mas a gente tá com a parada que ajuda. Vamos só passar o turno. Olha só, cara. Revolta. Aqui tá diminuindo a revolta, né? Aqui a gente upou a parada de nível. Eu vou fazer um negócio militar no próximo turno. E a gente vai aguentar mais tempo aqui. Vamos vir pra esse lado aqui. Pra gente se defender da revolta que tá tendo aqui. Vai ser assim, mano. Pra sempre. Toda hora revolta. Corrupção. Não, tem zero de corrupção aqui. Vamos botar essa mulher aqui pra diminuir a manutenção de estrutura. A revolta, ela é tecnicamente boa, né? Porque quando tem revolta, vai diminuir... A gente mata os revoltosos de uma vez e acaba. Uai. Nossa, olha a guarnição da cidade, velho. Tá bom. Eu pensei que fosse uma guarnição fraca. Vitória pírrica. Deixa eu ver. Caramba, cara. É uma cidade pequena? Por que que eu não posso exigir... Por que que eu não posso quebrar os portões? Parece uma cidade grande, não parece? Vamos matar de fome. Vai levar um turno. Garanhão marrom. Ganhamos cavalos aqui. Esses caras tão de cavalo, né? Pelo amor de Deus. É, deles dois tem um cavalo bom. Esse cara aqui podia ter um livro melhor, né? Vamos pegar esse aqui que dá mais contentamento pra ele. Ahn... Esse aqui dá... Olha só. Instinto. Maravilha. Mesmo ele não sendo muito forte, ele... Tendo instinto, ele consegue tancar. Ahn... Colocar mais alguém pra lutar com a gente não vai rolar, né? Não vai rolar nem ferrando. Podia colocar um comandante, né? Ou um especialista, mas não vai rolar não. Especialista seria bom. Deixa eu ver aqui. Não. Não tem como fazer trade com ninguém. Vamos só passar. Vai ter mais uma revolta estourando ali do outro lado. Ok. Eu avisei, mano. Olha isso, cara. Do nada uma nova revolta. Vamos acabar com essa daqui. Vitória pírrica. Ah, meu Deus do céu, cara. Vitória pírrica, mano. Pírrica! Não, 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 não. Vocês estão de palhaçada comigo. Vamos delegar. Tá louco, mano. Nossos crossbows mataram pra caramba aqui, hein? Vamos pegar a reposição. Porra, vitória pírrica. Você tá trolando com a minha cara, velho? Toda hora tendo revolta aqui. O jogo me trolando. Vamos voltar pra cá. Ahn, não tem como fazer trade com nobody. Hum, deixa eu ver aqui. Tá difícil, cara. Porque eu não tô conseguindo recuperar o exército. A ponto da gente conseguir... A ponto da gente conseguir segurar essas revoltas todas. Aqui em Inchuan vai demorar um pouco. Não vai mais ter revolta por um tempo. Eu acho que dá pra gente dar upgrade aqui. E rezar pra diminuir o número de revolta. Aqui em Shen... Deixa eu ver aqui. Pera aí. Vamos construir em Shen a mesma coisa que a gente construiu em... Ah, não dá. Não dá? Porra, povoado ainda? Tem que ser cidade, cara. Aí tá de sacanagem, né, jogo? Ah, jogo troll. Porra, esse jogo é muito troll, cara. Ah, não. Não, 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 não. Gabinete distrital vai reduzir essa parada, não vai? Não, não vai reduzir porra nenhuma. Esse jogo é troll demais, cara. Hum, acho que eu vou só dar upgrade aqui, então. E em Shuang. Vai melhorar pra eles aqui. Cadê meu exército principal? Já matei os caras de fome, já? Deixa eu ver. Hum, perderam bastante vida, eles. Vamos... Vamos atacar, galera? Não tem arma de cerca, então pode ser... É uma cidade comum, não é? Provavelmente. Aê, vambora. Ah, Liu Chong. Hum, eu vou ficar olhando primeiro pra ver por onde eu vou. Primeiro eu vou olhar, depois eu vejo por onde eu vou. Ah, mas você vai comigo. Ah, não. O Luo Jun vai com o exército, não vai com a gente, não. Ah, vem pra cá. Vem pra cá também. Vem pra cá também, já ativa aqui. Meu Deus. Tá bom, peraí. Olha isso, cara. Vamos vir pra cá. Vamos capturar as torres dos caras. É o que a gente vai fazer aqui, mano. Não tem muito o que fazer aqui, não. Nossa, olha isso, cara. Capitão dos turbantes amarelos. O que que é isso aqui? Proponentes da... Esse cara luta até morrer. 100% de moral que os caras têm. Caramba, cara. Loucura. Com quem que a gente tá lutando nessa porra? Vamos atirar aqui. Atirar nessa direção aqui e rezar. Vamos capturar aqui. Nossa, que demora pra capturar a torre, mano. Captura logo. Aê, tá capturando. Defensores de G. Deveria atacar esses caras. Acho que dar uma flechada nesses caras aqui é uma boa, né? Vamos lá. Nossa, tá matando tudo. Meu Deus. Eu não mandei ninguém atacar. Que idiota. Vou atirar nesses caras aqui. Matei todo mundo aqui. Todas as unidades inimigas aqui eu dizimei aqui com esses caras aqui. Vamos lá, Liu Chong. Me dá porrada. Aí, morreu. Vamos atropelando. Vamos atropelando. Vamos atropelando até dar a volta aqui. Mata todo mundo. Usa habilidade. Usa habilidade. Tem que matar os arqueiros aqui, cara. A única maneira de conseguir... Conseguir fazer um estrago nos caras é limpar aqui atrás. Pronto. Já mata os arqueiros aqui. Esses caras estão tudo tomando flechada e tá morrendo. Tá valendo a pena. E, e... Vamos lá. A gente não pode ficar preso. Será que a gente vai ficar preso se chargear? Será que vai ficar preso? Vambora. Vamos chargear. Vai, general. Dá o danão em área. Nossa, mano. Esse aqui não deu o dano em área que eu mandei, porra. Ou ele deu e eu não vi. Aê, tá acabando aqui, mano. Vamos chargear, maluco. Charge os caras, Cavalaria. Agora vem cá pras costas deles e dá tiro. Vamos fazer isso, mano. Funciona. Esses proponentes da paz não morrem, cara. Olha isso aqui. Olha só esse carinho sozinho. Olha isso aqui. Ah, esse aqui morreu. Morreu, morreu, morreu. Cara, o crossbow dos meus... personagens aqui é muito forte, cara. Vamos chargear esses malucos aqui dentro. Vamos vir por aqui. Vai acabar. Chargei todo mundo aqui. Olha aqui, mano. Tem dois caras lutando. Três. Três malucos lutando. Ele tá matando todo mundo. Aqui também. Esses caras são, tipo, muito fortes. Só sobrou um. Ele tá batendo e derrubando o general. Olha isso. Dois. Só acaba quando eles morrerem. Caraca, minha Cavalaria tá matando os arqueiros dos caras. Eu subestimei a Cavalaria do meu general. Eu dei mole. O dano de arqueiro deles é tão roubado quanto o dano de charge. Olha isso. Poder de projétil. 45, só que tá com o upgrade do... Da... Presença do cara, né? Mano, oito carinhas. Não dá pra matar, não? Aqui só tem um cara. Esse um cara tá tankando. Ah, o... Morreu. Acabou. Não morreu, só caiu no chão. Não acredito nisso. Eu não acredito, mano. Vamos capturar o centro da cidade. Não vai fazer diferença porque os caras ali não vão embora. A moral deles é infinita. Aê, acabou aqui. Pronto. Vou matar esse filha da puta aqui. Sobrou só um. Aê, tá morrendo com flechada esse maluco. Vamos avançar aqui. Mano, é um cara. Olha isso, cara. Cinco caras. Vai, general. Dá porrada, general. Mata um. Morreu. Falta um só. Finaliza esse cara, velho. Meu Deus, não finaliza, cara. Mete tiro no cara, então. Olha isso, galera. O cara correu. Morreu. Tomou flechada nas costas, morreu. Tomei a cidade, é nossa. Caramba, velho. Mano, eu não vou esfoliar e ocupar. Porque... Ou eu devo. Eu preciso de renda, cara. Ah, mano. Eu preciso de renda, galera. Pronto, eu esfoliei. Foi mal. Nossa senhora, tudo danificado. Pronto, vamos consertar tudo. Reposta da milícia. Não é isso que eu quero. Eu vou destruir isso aqui. Parceria comunitária. Blá, blá, blá. Eu já tenho comida suficiente. Eu vou demolir também. Bom, eu vou encerrar por aqui, meus amigos. Caramba, que foda que foi isso aqui. Esse segundo episódio. E tem mais revolta. Revolta pipocando pela... Pela nossa... Nosso pequeno império aqui, né? Revolta aqui, revolta aqui. Revolta pra todo lado, né? Bom, próximo vídeo. A gente se vê com mais Total War Three Kingdoms. O mandato dos céus será nosso. É isso, mano. Tchau.